Me lembro de quando era jovem, adorava meu Nintendo 64. Eu costumava passar horas e horas jogando, trancado no meu quarto. O tempo passava voando. Tenho alguns jogos favoritos que joguei várias vezes, mas sem dúvida o meu preferido era o Super Mario 64. Sabia de core, do início ao fim. É por isso que me aborreci tanto quando o perdi. Minha família e eu nos mudamos de casa e ele desapareceu com a mudança. Com o tempo, parei de jogar o Nintendo 64 e esqueci de tudo aquilo. Mas uma noite de madrugada enquanto navegava na internet, apareceu um estranho pop-up que vendia cópias antigas do Super Mario 64, novas em folha. A saudade me invadiu e resolvi comprar um. Alguns dias depois, quando chegou, pude ver que era realmente uma cópia barata. A caixa não tinha tampa e o cartucho simplesmente tinha o nome do jogo escrito à mão. Me senti enganado e tentei reclamar, mas o site onde o comprei havia desaparecido. E o endereço para contato devolvia os e-mails como se não existisse. De saco cheio, mas ao mesmo tempo intrigado, decidi tirar o pó do meu velho Nintendo 64 e testar aquela cópia ruim. Depois de passar a tela de título, apareceu o rosto do Mario, que você pode moldar, e eu queria me divertir esticando suas orelhas, mas de repente uma interferência estática apareceu na tela. E o mais estranho, sons esquisitos começaram a serem ouvidos, e o que parecia ser uma voz que sussurrava quase imperceptivelmente. Tirei o cartucho e soprei na abertura um velho truque que fazia quando era criança. Quando iniciei o jogo novamente, passei da parte do rosto de Mario e comecei uma nova partida. Fiquei surpreso que a introdução não veio com o vídeo da Princesa Peach convidando o Mario para o seu castelo. Em vez disso, aparecia diretamente lá, mas algo havia mudado. O lugar estava muito mais escuro e sombrio, não havia nenhum Toad por lá e não se escutava nenhuma voz. E a única coisa que havia era para a sala que pertence ao nível do Campo Bob-omb. Quando entrei, vi que, em vez da pintura de Bob-omb, havia uma tela em branco. Achei que tudo aquilo seriam falhas, pequenas falhas de um jogo, sendo uma cópia barata, então entrei no quadro. A tela ficou preta e, em vez de nome da missão, apareceu uma mensagem dizendo Saia daqui! Eu apareci no Campo Bob-omb, mas não estava sozinho. O Luigi estava ao meu lado. Isso me surpreendeu muito. Não me lembrava disso no jogo original. Quando cheguei perto dele, ele fugiu e eu saí correndo atrás dele. De repente, tudo ao redor estava se tornando ainda mais sombrio. Cada vez que ele pegava uma moeda, a paisagem escurecia, a música e os inimigos diminuíam, até que congelaram e caíram mortos no chão. Eu havia perdido Luigi de vista, então subi ao topo da montanha, mas não vi o rei Bob-omb, esperando por mim. Apenas uma pequena cabana. Abri a porta e fiquei chocado ao ver a imagem de Luigi enforcado, pendurado no teto, acompanhado de uma triste e irritante melodia de piano. Mario caiu de joelhos no chão e começou a soluçar. A tela desapareceu e eu voltei para a sala do castelo, mas isso também havia mudado. Um de versos de Todds me cercaram. Seus olhos eram negros e suas expressões macabras. E o mais assustador, no quadro agora havia uma foto da minha própria família. Eu estava com tanto medo que eu queria desligar o console, mas não tinha como. Mesmo se desligasse tudo, a tela continuava ligada, como se me obrigasse a continuar jogando. Então eu pulei dentro da foto e comecei a única missão disponível chamada Não Pergunte. Corra. O cenário era um monte de plataformas sob um leito de água venenosa. Uma forma estranha, uma criatura negra indefinida, apareceu e começou a se rastejar atrás de mim. Eu pulei de plataforma em plataforma sem nenhum tipo de escapatória, até que finalmente me pegou e lentamente me consumiu. Perdi uma das minhas vidas e saí do quadro novamente. Mas desta vez, a foto da minha família havia mudado. Seus corpos estavam começando a dar sinais de decomposição, como se fossem cadáveres recentes. O efeito era muito real para ser Photoshop, mas parecia uma foto autêntica. Desesperado para parar de ver aquela imagem bizarra, eu pulei de volta para o quadro. Desta vez, a missão foi chamada de Já Estou Aqui. Eu apareci em uma sala escura, sem qualquer saída ou refúgio. Ao fundo havia um piano e, quando me aproximei, ele se transformou em uma criatura horrível que começou a me perseguir. Não havia como machucá-lo, então tive que me deixar morrer. Mas ao invés da sequência típica de morte, Mario caiu no chão, começou a sangrar e suas tripas saíram para fora. Foi um tanto bizarro, mas se tornou totalmente assustador quando lentamente se transformou em uma imagem real. Uma verdadeira reconstrução de um Mario agonizante. Paralisado, eu não pude deixar de assistir até que Mario foi expulso do quadro novamente. Agora o castelo estava em chamas. Havia uma pichação de sangue na parede que dizia, Você nunca poderá salvá-los. E no quadro, a imagem da minha família era totalmente assustadora. Seus corpos estavam cada vez mais decompostos, com buracos de onde os insetos que devoravam suas carnes saíam. Seus órgãos estavam pendurados e seus globos oculares saíram para fora das órbitas. Aterrorizado, eu peguei meu celular e tentei entrar em contato com eles, mas não havia como. Meu pai, minha mãe, minha irmã, ninguém respondia. Olhei para a tela novamente e, desta vez, apenas a frase Game Over apareceu com um fundo preto. Temendo o pior, saí correndo de casa para ir procurá-los, pedindo, por favor, que nada tivesse acontecido com eles. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!